É, então, é 2, a G2, 1 da Faze, tá equilibrado, a disputa aí na arena. Ó o Ruxi, velho, o Ruxi metendo os A e U, ó lá, ó. É, vem, vem que eu abro a B pra nós, ó, toma então, toma, urra, urra, G2, urra, a C4 ficou, velho, a C4 ficou, velho. Caramba, tem tempo, e por enquanto eu nem imagino que tem costas. Olha a balinha, porra, caramba, que tiro foi esse, velho, é a dupla, né, velho, é família, ó, Nick e Hunter se desenrolaram aí, ganharam o round, pô, que bala difícil, né, de famas, de costas, uma bala, velho, caramba. E deu bom ainda. Deu, sobrou os dois filhos. E ó lá, deu 11 a 7. E aí E aí E aí Obrigado.